E Bolsonaro comemorou a aprovação da medida provisória que reorganiza o Poder Executivo. A MP 870 foi aprovada ontem no Senado. A medida provisória mantém a redução dos ministérios para 22. Antes eram 29. Mas o governo teve algumas derrotas nessa votação. Ao enviar o texto para o Congresso em fevereiro, o Planalto queria transferir o COAF para as mãos do ex-juiz Sérgio Moro na Justiça. Mas a Câmara dos Deputados primeiro vetou e devolveu o órgão de controle das atividades financeiras para o Ministério da Economia, sob o comando de Paulo Guedes. E a matéria, então, seguiu para a análise do Senado. O Planalto entrou em campo e, num primeiro momento, defendia a retomada do COAF para Moro. Mas ontem, já próximo do fim do prazo para a MP perder a validade, o presidente recuou. Com medo de novas alterações e de ter de voltar para a análise da Câmara, Jair Bolsonaro chegou a enviar ao Senado uma carta assinada por ele, pelos ministros Sérgio Moro e Paulo Guedes, na qual fez um apelo. Pediu para a casa manter a MP do jeito que a Câmara aprovou, ou seja, com a COAF nas mãos de Guedes. O Conselho é um órgão de inteligência que atua no combate à lavagem de dinheiro e às fraudes financeiras. Durante a votação, vários senadores criticaram o gesto do presidente. Erra o presidente. Temos maioria seguramente nessa casa para fazer a correção que as ruas pediram. Era não ser afeita pelo desejo do presidente Jair Messias Bolsonaro. É importante registrar para que as redes sociais, para que os robôs, para aqueles seguidores fanáticos assinarem na sua cabeça com toda clareza. Quem não quer o COAF no MJ é Jair Bolsonaro. O líder do governo saiu em defesa de Bolsonaro. A carta não é uma rendição. A carta é a mão estendida ao diálogo político e o respeito às instituições. Se equivocam os que buscam lembrar, neste gesto, a carta de Jânio. O presidente tem compromisso com a democracia. Hoje, o presidente Bolsonaro está animado e determinado a aprovar a sua agenda de reformas. Hoje, o presidente da República disse que o parlamento agiu legitimamente ao tirar o COAF da justiça e prometeu sancionar sem vetos a MP. O parlamento agiu legitimamente, corrigindo o que eles achavam que ia corrigir. O COAF continua no governo. Outra derrota na tramitação da medida provisória foi a volta de toda a estrutura da FUNAI para o Ministério da Justiça, a estatal que cuida dos índios. E de demarcação de terras estava com uma parte na agricultura e outra na pasta da mulher, da família e dos direitos humanos com Damares Alves. Si, si, no, na, no!